Fazendo aqui a ponto com alguns dos comentários que foram feitos, de facto, a procura da cura é muitas vezes traiçoeira, porque andamos tão preocupados com a cura e esquecemos de tratar os sintomas que geram desconforto nas pessoas. E esse é um erro médico muito frequente e tem muito a ver com a pergunta que me colocou. Em relação à questão dos rendimentos, os rendimentos de cada um é um fator de risco para muitas doenças crónicas, portanto não é uma fantasia, é algo cientificamente documentado. Tal como a escolaridade, é muito curioso que o nível de danos de educação é um fator protetor de demência, de doença de Alzheimer. Portanto, quem estudar mais está mais protegido ou pode ter mais tarde a demência, portanto não é assim tão irrelevante. Curiosamente, viver numa zona rural pode ser pior, nomeadamente por uma questão que tem a ver com a exposição a tóxicos, a herbicidas, por exemplo, pode ser um fator de aparecimento. Portanto, viver em zonas urbanas pode ser bom para algumas doenças, pode ser prejudicial para outras. Em relação à pergunta que me faz, como é que estas doenças se tratam hoje ou como é que nós podemos prevenir? É muito curioso que eu diria que o novo modelo de tratar estas doenças é tratar todos os sintomas que geram desconforto, o melhor que conseguirmos, de coisas tão básicas como a prisão de ventre. É muito curioso, uma coisa que os médicos não ligam muito, porque é mais nobre tratar doenças assim, com nomes complexos. Mas para algumas pessoas com este tipo de doenças, isto que eu mencionei, é um problema principal. E a medicina não evoluiu muito da forma como tratamos. Este problema hoje não mudou muito da forma como tratávamos há uns anos. Portanto, é tratar todos os sintomas, o melhor conseguirmos, socializar, que é uma coisa que não tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, é uma coisa que tem a ver com todos nós, e fazer atividade física. Se me perguntar qual é que é a melhor intervenção terapêutica para atrasar ou prevenir o aparecimento destas doenças do cérebro, que nós chamamos de doenças neurodegenerativas, é o exercício, que é uma coisa que todos podemos fazer. Saímos de casa, andamos num passo um bocadinho acelerado, e estamos pelo menos a atrasar o aparecimento destas doenças. E isto funda-se com o papel das autarquias locais, que é notável. É notável. É assim, os maiores promotores, de facto, de prevenir este tipo de doenças no país, de facto, são as autarquias, que têm hoje implementados, universidades sénior, que têm a ver com socialização, e com programas de atividade física, de facto, ao nível da junta de freguesia, das câmaras, portanto, de facto, é notável, e isto tem evidência científica, tem. Portanto, é ter alguém que não tem diretamente a ver com o Serviço Nacional de Saúde, não é um hospital, não é um centro de saúde, de facto, é fazer prevenção. Mas, de facto, podemos prevenir, sim. Digamos que os órgãos do corpo que estão mais ligados a esta prevenção, que em benefício dos cardiologistas, são as doenças cardiovasculares. Ou seja, quais é que são os fatores que nós mais podemos, de alguma forma, intervir, que previnem o aparecimento destas doenças do cérebro, infelizmente não é diretamente no cérebro, é através do coração e dos vasos, portanto, é a hipertensão, é a diabetes, é a obesidade, no fundo, são fatores, digamos, de doenças sistémicas, que não têm diretamente a ver, neste caso, com o órgão-alvo, como é o cérebro. E são fatores preveníveis, vou dar um exemplo muito simples. A hipoacusia, a diminuição da audição, é um fator de risco para a demência. E é uma coisa que todos desvalorizamos, todos nós, individualmente, as famílias. Portanto, eu estou aqui a dizer, num órgão, com grande impacto, quer dizer que a diminuição da audição é um fator de risco, cientificamente documentado, para, mais tarde, um de nós vir a ter demência. É assim, obviamente, não é por corrigirmos a audição que eu tenho a certeza absoluta que não vou ter doença de Alzheimer. Mas se o fizermos de uma forma global, seguramente, estamos a prevenir incapacidade a muitas pessoas, estamos a prevenir, no fundo, problemas. Depois há coisas muito engraçadas, que são comportamentos, nós, humanos, mesmo dos médicos. Nós desvalorizamos o esquecimento. Se eu for, se calhar, um médico de família, não é? Como cidadão comum, se eu tiver 70 anos ou 65 anos, se eu disser que estou um bocadinho esquecido, e os meus doentes, isso acontece, e todos sabemos que isso acontece, é uma queixa desvalorizada. Porquê? Porque é associada ao envelhecimento e é encarada como uma inevitabilidade. Não é uma inevitabilidade todos ficarmos dementes. Não é uma inevitabilidade todos ficarmos com a doença de Alzheimer. Portanto, é algo que os médicos, e aqui faço uma autocrítica aos médicos, portanto, à minha classe, que, de facto, nós próprios, que devíamos ser promotores de literacia numa área crítica, somos os primeiros a desvalorizar algo que hoje sabemos que é fundamental. Esta pressão subjetiva de que eu estou esquecido é uma coisa irrelevante? Não. É um fator de risco. Portanto, alguém que acha que está mais esquecido tem uma probabilidade maior do que alguém que acha que tem uma memória normal com 60 anos ou 65 anos de vir a desenvolver uma demência. Portanto, não é algo desvalorizável. Portanto, perguntando-me, sim, podemos tratar os esquecimentos precocemente, podemos investigar, podemos tratar a diminuição da audição, podemos tratar um conjunto de fatores médicos, que hoje sabemos que são fatores de risco, para que mais tarde venhamos a ter doenças mais graves, mais incapacitantes, e todo este, no fundo, todo este peso do ponto de vista de cuidados que estamos aqui a discutir.